Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é um vídeo pra gente explicar aí o motivo da nossa sumiça, como vocês viram no título, realmente passamos aí os piores dias da nossa vida, nunca senti isso, nunca vivi isso. E lá no meu Instagram vocês estavam perguntando muito o que aconteceu aqui também, eu até poderia ter falado por lá, mas eu iria assustar muito vocês, porque a gente estava muito assustado. E a gente não tinha ainda um resultado, um desfecho do que ia acontecer, do que não iria acontecer, então eu preferi não falar nada pra não preocupar ninguém, e aí decidi gravar esse vídeo aqui, que daí todo mundo vê aqui, eu falo uma vez só, e aqui fica gravado, né? Lá no Instagram também os stories some, enfim. Então, tudo aconteceu, gente, na quinta-feira, né? Inclusive na quinta-feira o nosso dia foi normal, eu gravei um vídeo, que inclusive é o que vocês vão assistir amanhã, que era uma publicidade que eu tinha que entregar na sexta-feira. Inclusive tive que ir até a empresa explicar o que aconteceu, que eu não iria conseguir, porque eu não tinha cabeça pra editar o vídeo, o vídeo tava gravado, mas eu não tinha cabeça. Na quinta-feira o Lourenço, quando a minha mãe, daí quando ele chegou em casa, foi tomar o banho, tudo certinho, como a gente sempre faz todos os dias. É, a Dani dá banho na sua filha, eu dou banho nele, e a rotina de sempre, pego ele, trago aqui pra cama, seco, a gente brinca aqui, seca com ele. E aí... Tava sequinho, normal, como todo dia. Ele pegou na hora de ir lá pra sala, gente, ele foi correndo com um monte de coisa na mão. Sempre é um carrinho, é dois carrinhos ou dois bonequinhos. Boneco, é. E aí tinha uma bendita de uma touca no cantinho ali, na porta do banheiro, que aí ele pisou nessa touca e caiu, caiu sem jeito. Tinha um espaço assim pra ele passar. É, porque tava na porta do banheiro, praticamente, só que eu não sei o que acontece. Quando é pra acontecer, não adianta, né? Então ele pegou, escorregou e quebrou o fêmur. O fêmur, gente, justo o fêmur. Tipo assim, eu me desesperei quando eu fiquei sabendo. Minha mãe tava aqui na hora, porque ela tinha trago ele, né? Ele tava lá, então minha mãe tava aqui. A gente, a princípio, achou que era uma coisa simples. Não que, tipo assim, o caso dele foi simples, né? A gente achou que seria mais simples ainda, como sempre foi, todas as vezes que a gente levava ele. As duas vezes, né? É, que ele só colocava tala, voltava pra casa. A gente achou que ia ser isso. A gente falou, nossa, a gente ainda comentou, nossa, de novo, viver isso, pé dele, mancar. E aí vai ficar só sentado, vai ter que pôr tala. Nossa, é uma história, gente. Aí a gente pegou, como a gente sempre faz, a gente levou no UPA, porque é mais próximo aqui de casa, né? É tipo cinco minutos, aí a gente tava desesperada, ele tava chorando muito. E aí eu fiquei aqui com a Sofia desesperada. Tadinha, a Sofia acho que até percebeu, é, tudo tava acontecendo, porque eu não fui aqui com ela, minha mãe foi. E aí, chegou lá, ele foi atendido rápido, porque é ortopedia, né? Não tem muitos casos, então graças a Deus atendeu ele rápido. E aí ele entrou lá, ele já manda fazer raio-x, né? Porque não tem como ter noção de nada. E na hora que fez o raio-x, aí o médico constatou a fratura dele no fêmur, né, gente? E aí o médico explicou lá que ia colocar uma tala, né, no fêmur, na perna. Na perna, pra eliminar ali, tipo, um pouco a dor. Tipo, tentar reduzir a dor. Não eliminar, reduzir a dor pra ele não ficar só a perna. Porque como a nossa perna faz assim, ele colocou por baixo, a perna dele fica reta. Não fazer essa dobradura aqui, mas ainda assim, estava mexendo aqui a bunda, estava mexendo as costas. A gente sabe que qualquer movimento que a gente faz, o fêmur, ele mexe. Então, o médico falou, vou colocar essa tala aqui nele, pra ele sentir menos dor. E depois foi explicar o que... Como iria resolver isso daí, gente. Ele virou pra gente e falou, é um procedimento. A fratura dele foi uma fratura simples. Não é uma fratura que vai precisar de pino, de chapa, de cirurgia, nada disso. Foi uma coisa bem simples, mas aqui no UPA a gente não consegue resolver. E aí, gente, ele podia... Porque precisava de sedar. Sim, eu vou até chegar nesse ponto. Mas ele podia ter avisado isso pra gente, sabe? Tipo, antes de mexer. Eu acho que assim que a gente chegou, ele vai ter falado assim, ó, a gente não faz esse tipo de coisa aqui. Vai em outro pronto-socorro, vai em outro hospital. Porque aqui a gente não vai conseguir. Ele vai entrar numa fila de espera e tudo mais. Só que quando eles mexem no paciente e tudo mais, pra eles liberarem ele pra outro lugar, é uma burocracia. Então, o caso do Lourenço, a gente precisava ir pro bloco cirúrgico. Porque ele precisava ser sedado, gente. Totalmente sedado. Quando o gênio falou isso, que ele ia ficar internado lá no UPA e que iria pro bloco cirúrgico, gente... Meu chão abriu. Eu não consegui nem falar com ela. Meu chão assim, sabe? Parecia que eu tinha enfiado dentro de um buraco. Eu não consegui falar pelo WhatsApp. A Malu falou comigo. Na hora, eu sentei no chão, lá no meio da UPA. Eu falei, não acreditei. Todo mundo olhando. Não é possível. Porque a gente tava aflito daquele jeito. Porque a Malu já chegou chorando. Falando, ele vai precisar operar. Ele vai... Não é operar. Ele vai precisar ir pro caro internado. Vai precisar de quebrou o fêmio. Vai precisar de quebrou o fêmio. Vai precisar de cedação geral, que fala lá. É, eu nem sei de geral. Parece que abriu um buraco no chão e eu caí lá dentro. Gente... Pra falar pra ela. Eu falei, eu não posso falar pra ela por telefone, que ela vai surtar lá sozinha com a menina. Que ela tava sozinha, né? E aí, eu... E eu vindo no caminho, dando e perguntando o que aconteceu. E o que aconteceu? Eu falei, calma, eu tô chegando. Calma que eu tô chegando, eu vou te falar. E eu não conseguia falar pra ela. E na hora que eu falei aqui, ela já tava desabada. Tipo, aí ela desabou de vez. A chorar. Ao fim, gente. Quando fala que vai ter que cedar, você assusta. Já passa um fim na cabeça. E aí, nisso tudo, ele chegou lá, né? Na quinta, à noite. Ele ficou à noite lá. Minha mãe ficou com ele. Porque a gente... O G veio. Eu fui com o G. Eu ia até entrar pra ver ele. Mas, gente. Na quinta-feira, eu estava desolada. Eu não tinha força. Eu não tinha força. Eu cheguei a descer pra entrar com ele. Eu não consegui sair do carro. Porque eu ia cair. Se eu saísse do carro, eu ia cair. Porque eu estava sem força. E foi logo na... Sabe? Foi logo na quinta-feira que a gente dormiu, acho que umas três horas. Sim. Que a Sofia acordou muito cedo. A gente dormiu tarde. A gente não tinha dormido bem. A gente tinha dormido, acho que umas três ou quatro horas. E aí, minha mãe tava muito preocupada. Minha mãe com ele, né? Minha mãe sabia que a gente não tinha dormido. Então, minha mãe propôs ficar lá com ele nessa noite. E foi o dia que eu fiz uma faxina aqui na casa. Eu já estava cansada por causa disso. E aí, eu não consegui, gente. E ver ele. Eu estava em pranto. Se eu chegasse assim perto dele, ele ia assim... Assustar. Ele ia assustar e ia chorar e ia ver o outro pedido. E aí, eu não entrei, né? Voltamos pra casa. Chegamos em duas e meia e tudo mais. Nisso, a gente ligando para vários hospitais. Que a partir daí, a gente não teve mais paz. E a gente falou... A gente não vai deixar ele ir aqui. Ele tava numa fila de espera pra abrir um leito pra ele poder ir. Pra ele sair. Um leito de bloco cirúrgico pra ele poder ir. Porque aqui, em vez de fazer, não tem, né? Não tem hospital grande. Tem só UPA. E o UPA não faz, né, gente? O UPA não tem bloco cirúrgico. Pelo menos o daqui, não. E aí, nisso, a gente tentando ligar pra vários hospitais. E o hospital atendia, a gente assim, desesperado. Até que... E quando atendia, aí a gente falava... Tem ortopedista e tal? Tem... Qual a idade da pessoa? Três anos? Não. Não tem ortopedista pediátrico. Sim, isso na quinta-noite. Que já é mais difícil também. Aí a gente falou... Não, vamos deixar ele dormir aí. Né? Ele tá com a tala e tudo mais. E já não tava chorando mais. Ele tava tranquilo. Tava medicado, né? Que eles estavam dando medicamento aí também. De pronto e tudo mais. Chegou na sexta-feira. A gente foi resolver, gente. Porque aí a gente falou... Vamos esperar um cartelinho. Até meio dia. Se não tiver abdido nada, a gente vai ir atrás de hospital pro hospital. Porque a gente tava ligando. A gente tentou ligar pra... Eu tentei ligar pra um que não atendeu. Aí depois a gente disse que atendeu. Mas não tinha também o ortopedista pediatra. Porque é o mais difícil. Inclusive, acho que é por isso que o leito dele não abria. Porque não são... Não abria vaga. Não são todos os hospitais que tem, gente. O ortopedia pediatra. É um hospital próprio. Sim. E aí não são todos os ortopedistas que mexem em criança. Sabe? Eles falam que é um pouco mais complicado. Então... Enfim. Na sexta-feira, durante o dia. Eu ia correndo atrás. Eu liguei pra onde eu fiz meu parto. Foi a mesma coisa. Eles falaram que eu tinha que levar o Lorenzo lá pra eles ver se eles iam fazer. Como eu iria tirar ele de lá com dor. E levar pra um lugar sem ter a certeza, né? Então a gente não fez isso. Até que, por fim, o único... A gente ligou pra várias. Eu liguei pro um do centro que também não tinha. Todos que a gente ligava não tinham ortopedia, né? Pediatra. Aí a gente ligou pro Mater Dei, gente. Lá tinha o ortopedista. Então a gente foi lá pessoalmente pra garantir, ter a certeza de que se a gente tirasse ele de lá, ele iria ser atendido. Aí eu falo que Deus, ele coloca as pessoas assim, perfeitas no nosso caminho. A gente foi até o Mater Dei. A gente foi no mais próximo aqui, né? Da região. Porque tem dois. Aí a gente foi no mais próximo, que é no centro de Belo Horizonte. É, fica na... Acho que é na Contorno, né? Na Amazônia. Chegou lá, a moça falou com a gente que não tinha ortopedista pediatra, gente. Ela falou que ele tinha atendido de manhã. De manhã e ele só ia voltar na quarta-feira. A gente falou, moça, mas a gente vai pagar, é particular. Vocês têm plano e tal? A gente falou, não, é particular, a gente vai pagar. E aí... Ele volta na quarta-feira. Eu falei, não, moça. Você tá brincando, tá nem pagando. E aí ela toda com a boa vontade. Eu peguei... Aí tinha outro pediatra lá que não... Tinha outro ortopedista que não era pediatra. Ele mexia em adulto. Aí eu peguei pra ele e falei, a gente pode conversar com ele, mostrar a chapa do Lourenço. Porque nisso, gente, as enfermeiras lá do UPA estavam enchendo a nossa cabeça, dizendo que o caso Lourenço não era simples, que era cirurgia. Que ele ia ter que fazer cirurgia, com certeza. Então a gente já tava, assim, super preocupado se realmente era cirurgia, se realmente não era. O médico tinha falado que não era e elas estavam com o que era. E aí a gente levou o raio-x dele lá pro materneiro. Aí a gente conseguiu essa moça, né? A que tava lá. Essa foi a recepção. Acho que foi Deus que pôs ela lá nesse dia pra atender a gente. Ela pegou. Foi atrás desse ortopedista, né, que trata adulto e mostrou o raio-x do Lourenço. E explicou pra ele o caso que o Lourenço tava lá no UPA. Ele precisava fazer esse negócio amanhã. Tipo assim, como era na sexta, ele precisava fazer no sábado, que é hoje, né, que eu tô gravando pra vocês. E aí ele já pegou, assim, a chapa dele, do Lourenço, e falou, não, isso daqui é simples. Isso daqui não é cirurgia. Isso daqui volta no gesso, pode ficar tranquila. Esse aqui é só... Ele só precisa de um bloco cirúrgico, porque ele precisa ser sedado. Mas isso daqui é no gesso. Não vamos abrir ele. Pode ficar tranquila. Isso aqui é simples. E aí... Só o tipo de gesso que é um pouco diferente, que não é só na perna. Tem que fazer, tipo, um shortinho, até assim, mais complicado. Tá vindo até aqui nele, assim, gente, na barriga, sabe tudo. Aí, ele pegou esse ortopedista, ligou pro amigo dele, que atende crianças, e falaram... É, o ortopedista, é, o pediatra. E falou do nosso caso, né, com ele, que a gente tava, assim, desesperado, que o Lourenço precisava fazer isso, porque a gente já não tava aguentando mais. E aí, nisso, ele ligou pra um outro. Esse colega, ligou pra um outro colega de Betim, porque aqui tem o maternel de Betim, gente. Inclusive, ele foi tão honesto com a gente, sabe, que ele falou assim, ó, eu tenho um outro amigo meu que trabalha em Betim, ele faz de criança também, né, ele faz pediatra. E lá em Betim, é mais em conta. Lá aqui é tudo mais caro, no contorno. Lá em Betim, vocês vão pagar mais barato. Então, assim... Uns 30% mais barato. Eu aconselho vocês a irem lá, eu vou deixar o número desse amigo meu, vocês ligam direto pra ele, já vê valores, tudo certinho. A gente já ligou na hora. O rapaz super, o doutor, é super atencioso, explicou a gente direitinho, falou, fica tranquila, isso aí é simples, ele só vai precisar acertar mesmo. Mas esse aqui eu volto, a gente volta no... No dia, só imobilizar. Inclusive, amanhã eu já posso fazer. Eu só não faço hoje pra vocês, porque ele precisa de jejum. Já era noite, já era tipo umas 5 horas. É, umas 4 horas, né, que a gente tava lá. E aí, se ele fosse fazer no mesmo dia, ele ia entrar na sala 10 horas, muito cansativo, né, pra criança e tudo mais. 10 horas, cansado, com fome, horário da... Acho que a gente comer, né, ali, com fome, ia ficar a tarde toda, sem comer a janta. Foi isso que ele explicou pra gente. Não é bom, eu gosto de pegar a criança cedo, 6, 7 horas, que é o primeiro horário, que aí a criança acabou de acordar, não tá com fome, né, porque ela pode comer até 11 horas, e aí acorda e já vem pro bloco cirúrgico. E aí ele falou isso com a gente, amanhã eu já consigo fazer pra vocês esse procedimento, né, vocês podem se tirar ele lá do UPA, que eu garanto pra vocês que eu vou fazer. Eu já vou até encaminhar a internação dele e tudo mais. Foi, assim, anjo na nossa vida, porque já pediu os documentos do Lorenzo, documentos, os dados da gente, falou, ó, já vou falar com o ortopedista de plantão, ele já vai tá ciente de tudo, vocês vão só chegar, fazer a ficha, subir, o médico já vai tá sabendo e já vai encaminhar ele pra internação. Cara, foi isso. Foi, assim, de Deus ter ele também. Um indicar o outro, né, a moça sair do guichê dela que ela tava atendendo, parar o atendimento dela pra ir lá atrás dele, pra ele ligar pro amigo, pra ligar pra outro amigo que fazia. Foi coisa, assim, de Deus. Deus, ele nunca desampara, gente, nunca. Então, assim, a gente pegou, aí o Gê voltou, eu fui lá, né, eu dei almoço antes, na quinta-feira, na sexta, fui, dei almoço ele, foi ontem, né, eu fui lá dar almoço ele, depois eu voltei, expliquei ele, né, que aí eu falei com ele, filho, a gente vai te tirar daqui, nós vamos te levar pra outro hospital, tá bom? Porque o médico vai colocar e você vai ficar bom, né, e a mamãe volta pra te buscar. E aí, o Gê que foi com a minha mãe, aí de noite, gente, ontem, né, o Gê foi, ontem no caso, na sexta, tá bom, que vocês vão assistir no domingo, né, aí o Gê foi com a minha mãe pro Mater Day com ele, não foi fácil. A saga, primeiro a saga pra tirar ele da U, que não é fácil, viu, é uma burocracia. É porque eles querem tirar o deles de toda forma, né. A responsabilidade deles passa pra gente, então, teve... Teve que assinar várias coisas, concorrência, termo, boletim de ocorrência, que a gente tá tirando de lá, um monte de coisa. E em todo momento elas não queriam que a gente tirasse de lá, que a gente esperasse. Mas tinha um médico, que era o ortopedista que tava lá de plantão, que inclusive falou, gente, vocês estão certos, tira ele daqui, leva ele de outro lugar, eu já fui pai, eu sei como é, eu também já levei meu filho no SUS e eu sei como é, não é fácil. Então, assim, se vocês podem tirar ele daqui, tira. Tira agora e pode resolver o problema dele, que é bom pra ele. Foi isso que a gente fez, com certeza, a gente não ia deixar os filhos lá, porque a gente trabalha pra isso, né, gente, a gente trabalha pra isso, pro melhor pra eles. Então, assim, a gente, o que mais tava pegando tirar ele de lá era a dor, porque realmente ele ia ter que ir, né, Silvio, como fez, mas a gente até tentou alugar uma ambulância, mas não estava atendendo, e a ambulância do SUS não pode, né, levar ele, e lá no Mater Dei não tem ambulância pra criança, gente, pô, tudo pra criança parece que é mais difícil, entendeu? E aí, o gente... Aí tinha até uma enfermeira no UPA que falou comigo, na hora que eu tava tentando ligar lá com a outra menina pra fazer a ambulância, ela falou, olha, você tem carro, você tá de carro, você ia levar a compra de carro, ele tá com tala? Eu falei, tá, tá com a tala de gesso, ela falou, cara, leve ele então agora, não tem perigo, ele tá de tala, não vai acontecer nada, você pode transportar ele tranquilo, ele tem direitinho. É porque ele tava com a tala, e a tala tava enrolada no Carpaixa, então ela não ia sair, né, mas mesmo assim ele já tava traumatizado por causa do doido, né, então foi complicado, mas aí a gente, o Gê e minha mãe levou ele pra lá, daí chegou lá no Mater Dei, gente, a gente, né, já foi internar e tudo mais. É, isso foi assim, coisa rápida, a gente já foi entrando, na mesma hora, já viram ele ali com tala, todo mundo já sensibiliza, né, de ver ele assim, chorando, a maluca ele no colo, que não queria ficar em maca, em cadeira de rodas. Gente, e eu daqui, assim, tá acabada, viu? Dani aos prantos, a gente, eu fazendo as coisas, Dani ali no telefone, a gente conversando, e ela chorando. E eu já não tenho mais o que chorar, sabe quando você parece que você já chorou tudo que você tinha, assim, você não tem mais líquido nem pra chorar? Foi isso. Então assim, eu não dormi duas noites que eu não durmo, que eu não como, eu não como, porque, sabe quando não desce, gente? O negócio trava na sua garganta e não desce. Enquanto a gente não resolveu, sabe? Isso, então assim, ontem ele já tomou medicamento também na veia, né, pra amenizar aí a dor, né, e tudo mais, até ele fazer o procedimento hoje. Então quando foi hoje, que é no caso no sábado, de manhã ele já entrou pra sala, né, pro bloco cirúrgico, e aí o G viu o sedano ele, gente, eu não ia aguentar, juro. O G viu o sedano ele, sedaram, ele tava com acesso, né, colocaram o acesso e colocaram pra ele cheirar também. E assim, gente, eu daqui desesperada, porque, e ele já tava combinado de eu ir, eu já ia ir, ficar com ele de manhã. Trocar com a Malu, pra Malu ir embora e a Dani ficar comigo lá, que podia ficar. Aí meu irmão levou, e meu irmão dormiu aqui comigo, né, porque eu ia pra eu dormir sozinha, aí meu irmão me levou lá de manhã. Mas, gente, foi um procedimento tão rápido, que o caminho pra eu ir foi mais longo do que o procedimento, pra vocês verem que é longe, que pra gente é bem longe. Não tem ideia, é uma hora. E o procedimento foi, sei lá, 20 minutos, foi muito rápido, o G falou comigo assim, cara, ele já saiu. Foi muito rápido, já acabou e tudo mais. E aí, mas eu cheguei lá na hora certa, que foi a hora que tiraram ele do bloco. É, assim que eu cheguei assim, tiraram ele do bloco, já pra levar pra sala de espera, que é onde ele ainda tava desacordado, sabe. E aí você vê assim, desacordado, gente, você dá um medo de não voltar, entendeu. Dá muito medo. Eu nunca fui, só no parque da Sofia, que me sedaram assim. Muito rápido. Mas não foi uma hora também, foi menos tempo, e ficou acho que umas duas horas eu sedado. Esse era o meu maior medo, tipo, o medo de colocar o gesso, não, porque só colocar o gesso, não ia abrir, só colocar o gesso, não tem perigo. Mas eu vendo ele sedar ali, na hora que injetou o remédio, ele vendo o desenho no meu celular, aí do nada, ele pega e começa a dar sono, e aí ela vem com o negócio e cheira, e ele apaga. Isso é triste, gente, eu falei que eu não ia conseguir ver. Cara, eu nunca quero ver isso de novo, entendeu. Eu nunca ia conseguir ver. Era a pior sensação de ver ele ali deitado, e aí eles falaram, agora você sai, porque você não pode ficar. Aí eu fiquei lá fora, só rezando, esperando, e falando, gente, Deus, faz dar tudo certo, pra ele voltar rapidinho. Porque o maior medo é esse, gente, julho. Ele nunca tinha passado por isso, né, então, mas graças a Deus, né, ele voltou, ele tá bem na medida do possível, agora a gente tem um mês. Ai, gente, é difícil, eu achei que tem um mês pra ficar com ele. Ele tá com ele, eu não vou mostrar ele hoje, porque ele tá lá, assistindo televisão, mas só dele tá aqui, no caso. Ai, gente. Eu tô mais aliviada, mas eu tô muito chateada, muito chateada, porque ele vai ficar um mês com isso, né. E é um gesto chato, é um gesto que incomoda, gente, porque é um gesto que passa aqui na barriga, então é um gesto que incomoda demais. E aí, ele tá de fraldinha, e assim, eu só tenho que agradecer a Deus, mas, gente, eu questionei sim, porque a gente é humano. A gente é humano, a gente pergunta por quê, por quê, sabe, por quê, por quê. E eu só queria ter voltado no tempo, dado o banho nele, pegado ele no colo, e pôs assim no colo, lá no sofá. Eu me culpei, por quê que eu não peguei ele? Não vai ser fácil, é, essa etapa agora, porque, mas o médico, ele deixou a gente bem tranquilo, ele falou, olha, ele é uma criança, isso vai colar igual o super bonde, vai ser muito rapidinho, ele não vai ter sequela nenhuma, porque foi muito simples o dele, então assim, teve tipo, osso que partiu pra um lado, e osso foi outro, foi tipo, um lascadinho. Foi coisa muito pouca, inclusive, se você tem alguma, alguma... Experiência. É, negativa, a gente não comenta aqui, juro, por favor, porque cada caso é um caso, igual eu sempre falo com vocês, sabe, a gente não pode falar assim, ai, eu conheço o antital, que aconteceu isso, e ficou assim, mas o antital, teve um outro tipo, um outro tipo de fratura, então assim, a gente, né, foi no médico, o médico explicou pra gente que é simples, ah, fratura dele, mas assim, vai ser complicado agora esse pós, né, ele não pode, de forma alguma, pisar no chão, ele, de semana em semana, a gente vai ter que ficar levando ele pra fazer o raio-x, pra locomover no carro não é fácil, porque esse gesso é complicado, vocês vão ver quando eu mostrar ele, e assim, pra mim, essa parte vai ser a mais difícil, e depois disso tem toda uma fisioterapia pela frente, então assim, gente, não foi fácil, se for pra comentar coisas assim, experiências ruins que vocês tiveram, por favor, não comente, não, a gente já tá assim, abala demais, a gente abala muito a gente, mas, tem coisa que põe medo na gente, aí a gente sabe que o dele já tá tudo certo, então, é, a recuperação vai ser ótima, vai ser punk, não, tipo, o resultado vai ser ótimo, vai ser ótimo, é, é punk, é velho ali, deitadinho todo dia, cabisbaixo porque fica triste, é óbvio, não tem como, né, quer brincar, mas vai passar, vai passar, Deus vai nos dar força, vai passar por mais essa luta, mais essa luta, e vamos contar mais uma bênção, né, gente, porque são muitas pra contar, só dele tá aqui, eu já tô muito feliz, muito grata a Deus, né, a gente clamou por Deus demais, imploramos por Deus mais, e no fim deu tudo certo, né, igual a gente sempre fala com vocês, né, em relação a plano, essas coisas, a gente, graças a Deus conseguiu ir lá pagar o que precisava pra ele ficar bem, pra ele não precisar ficar mais lá, mas eu fico muito triste com que não tem como, não tem como, gente, pagar, sabe, e tem que ficar ali esperando, porque isso não é, gente, são crianças, sabe, crianças, e aí tem que ficar ali, eles não te dão um prazo, falam assim, pode sair hoje, pode sair daqui três dias, daqui quatro dias, você saber que, tipo, a gente tirou ele, mas você saber que pode ter criado, você chega lá e não tem como sair, tem que ficar lá uma semana esperando, é muito triste, cara, é muito triste, entendeu? Então, assim, a gente é muito grato a Deus por tudo isso, pra gente poder tirar ele de lá, pra gente poder ter levado ele, né, pro lugar. Só o lugar que tinha, porque, querendo ou não, acho que é um dos melhores hospital que tem, né? E por ter resolvido, no mesmo dia, sabe? E resolveu, tipo, em horas, ele chegou, internou, dormiu a madrugada, sete horas, ele, oito horas, ele já tava... Sim, em meio dia a gente já tava indo embora, então, assim, graças a Deus, mas, enfim, a gente foi só pra vocês mesmos, a gente ficou muito abalado, a gente tá muito abalado, mas, enfim, Deus, ele vai nos dar força, e esse mês vai passar muito rápido, se Deus quiser, e na próxima chapa que a gente tirar dele também, já vamos ter um resultado ótimo, se Deus quiser, e daqui a pouco ele tá correndo aí de volta. Tá aí de volta. Ai, gente, é difícil, ó. Mas é isso, eu já vou finalizar o vídeo por aqui, amanhã a gente grava em nossa rotina com ele, daí vocês vão ver, mas não vai ser no próximo vídeo, porque, igual eu falei, acho que no próximo vídeo ele nem aparece, que foi o vídeo que ele não tava aqui em casa, né? Mas, enfim, gente, é isso, a gente vai vencer mais essa. Já vencemos, na verdade, né? Já vencemos, graças a Deus de Deus. Só de ter passado por tudo, já vencemos, então, agora é só, eu falo que o pior já foi, né? Agora é só a recuperação. E é isso, então, um big beijão, a palavra chave vai ser, vai dar certo. Já deu certo. Já deu certo. Deu certo a palavra chave, vamos profetizar. Deu certo, deu certo no final, como a gente deu certo, big beijão até o próximo vídeo.